Música Quando a lua leste eu vejo uma nuvem Menor que a mão de um homem Silêncio e respeitos contidos no peito No pé, tudo chegou A cor e riso não vê o luz escuro no céu Que em coro celebra a Deus A nuvem se expande agora já grande E a luz a vitória e a anjos a glória Cristo cantando ao Santo Santo é o Filho E com a majestade Vem pra buscar, vem resgatar Os seus filhos que tanto amam Vem cantar, vem transformar este mundo que tanto pecou Vem construir, vem redimir Terminar com o mal e ao seu corpo sumir Ele vem pra seguir Ele vem pra seguir O sol do clarim O sol do clarim soa como um trovão Tremor que abre as tumbas do meu chão Eu tento conter emoção ao rever Irmãos que um dia me agudiram Abraços saudosos Saudosos, reunião milagrosa Os santos vestidos de luz Do preto lembrar do plano de salvação E em sua voz, em louvor ao poder E em sua voz, em sua voz, no final Trouxe a graça e o peça E com a majestade Vem pra buscar, vem resgatar Aos seus filhos que tanto amou Vem cantar, vem transformar Esse mundo que tanto pecou Vem construir, vem redimir Terminar com o mal E o seu povo sumir Ele vem pra sempre Ele vem pra sempre Eu nem sei como descrevei A visão de ter, de se olhar pra mim Torçar as suas mãos, matas do amor E ouvir o poder de sua voz a dizer Vem cantar, vem ressaltar Aos seus filhos que tanto amei Vem cantar, vem transformar Transformar esse mundo que um dia criei Me construir, me redimir Terminar com o mal Então meu corpo sumir Eu voltei Eu voltei Eu voltei Pra sempre Pra sempre Pra sempre Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei